A advocacia e ostentação vai te fazer fechar novos contratos? Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está na Advocacia Simples, e esse vai ser o nosso tema de hoje. Antes de começar, eu quero te pedir para seguir aqui o canal e para compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. Assim a gente espalha ainda mais a mensagem e ajuda mais pessoas. Posso contar com você? Então, vamos começar. Bom, gente, eu tenho visto aí um grande crescimento, pelo menos nas redes sociais, da moda de advocacia e ostentação. O que é advocacia e ostentação? É você ter aquele carrão, você mostrar um super carro, terno caro, óculos escuros, sapato italiano, aquela história. Não sei nem se sapato italiano ainda é na moda, mas enfim. Essa história de você mostrar que você está extremamente bem de vida, colocar aquele mega escritório, colocar realmente aquela aparência de riqueza, aquela aparência de sucesso na expectativa que isso te gere mais cliente, na expectativa que isso te gere mais dinheiro no final das contas. Será que isso gera mais dinheiro? Será que isso gera mais clientes para o seu escritório? Será que você consegue cobrar mais dos clientes que você tem? Quando você tem essa aparência de ostentação, essa aparência de sucesso? Bom, vou contar o que aconteceu comigo no início do meu escritório. Tudo bem? Assim que eu abri meu primeiro escritório, a gente, eu e meus sócios, abrimos uma sala razoavelmente grande, fizemos uma decoração muito bonita, mesas maravilhosas, uma parede linda, iluminação indireta, tudo para dar uma experiência maior para o cliente, uma experiência de realmente estar entrando num lugar VIP, estar entrando num lugar de autoatendimento. Agora, isso não acabou gerando resultados positivos para a gente. Pelo contrário, muitos clientes entravam no escritório e já começavam a pensar, poxa vida, eu vou ter que pagar muito para esse advogado. E acabavam nem entendendo a nossa proposta, acabavam nem ouvindo a nossa proposta de horários. Por quê? Ele ficava tão preocupado naquele momento, ele se preocupava tanto com o que a gente possivelmente cobraria, que ele não conseguia se desvincular dessa imagem, ele não conseguia realmente deixar aquilo para lá, deixar aquilo de lado. Acabava gerando um efeito contrário, acabava gerando um efeito de não fechar novos contratos. E isso pode ser muito prejudicial para você. Lógico que tem locais, tem tipos de clientes que podem fechar por causa disso. E aí você vai ter que ser muito específico para encontrar esse cliente que fecharia pela aparência e não efetivamente pelo resultado que ele tem no serviço. É muito importante você prestar atenção no tipo de cliente que você está tentando afetar. Agora, o cliente sabe pelo que ele está pagando. Ele sabe, ele entende que se seu escritório é gigante, tem milhares de empregados, fica numa localização premium, sei lá, de frente para a praia, ou no melhor escritório da cidade, ele sabe que ele está pagando por aquilo. Muitas vezes os clientes deixam de procurar esses grandes escritórios, deixam de procurar esses escritórios VIP, porque ele sabe que vai pagar um valor mais caro pelo mesmo serviço. Por isso, é importante que você entenda que o que o seu cliente precisa saber, o que o seu cliente quer pagar, é um custo justo pelo serviço prestado. É saber que ele está tendo o melhor tipo de atendimento pelo serviço que você oferece, pelo valor que ele paga. Por isso, muito cuidado com a ideia de que ostentação vai trazer mais e melhores clientes. Pode ser verdade em certos nichos, pode ser verdade para um certo espectro de clientes, mas na maioria, no dia a dia, no que a gente vê de até grandes clientes, eles não vão fechar simplesmente pela aparência. Eles vão fechar pelo seu serviço, eles vão fechar pela sua reputação, eles vão fechar realmente pelo que você consegue oferecer de diferente dos seus concorrentes e, claro, custo-benefício. Ninguém joga dinheiro fora, ninguém quer pagar só para dizer que tem o advogado da ostentação, que tem o advogado que fecha os grandes artistas, que tem o advogado da grande rede de televisão. Então, não é por isso que o cliente vai fechar com você. Se é uma coisa que te faz bem, se você gosta de se vestir dessa forma, se você gosta de ter os bons carros, tenha. Não tem problema algum, faz bem para você, desde que esteja dentro do seu orçamento. Agora, não se endivide por isso, não gere dívidas para você simplesmente para mostrar uma aparência de ostentação, para mostrar que você, em tese, estaria bem de vida quando você não está, porque isso só vai realmente agravar a sua situação e não vai fechar mais clientes para o seu escritório. Eu espero que essa dica tenha sido útil para você, tenha tornado sua advocacia um pouco mais simples. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar e a gente se vê na próxima dica. Até lá!